Salve, salve, rapaziada do canal Naturose Pesca, me chamo Hilton Senso, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, tá bom, meus queridos? Muita chuva, pessoal, parece até brincadeira toda vez que eu faço um vídeo aqui, tá chovendo, mas esse inverno veio bem rigoroso, muita, 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 muita chuva, ó, a capa toda molhada passou uma chuva grossa agora, e já tá vindo um... tá uma chuvinha fina, tô me molhando e já tá vindo uma chuva mais grossa, mas vamos fazer o possível pra tentar acompanhar aí a floração dessas tigrinas, pessoal, senão, se a gente não vir na chuva, não tem como acompanhar, infelizmente só lembrando, pessoal, falando em tigrina, tivemos há um tempo atrás, lembra? eu acho que alguns vão lembrar, um sorteio de uma catéria tigrina no canal Cris GM Natureza porém, estipulamos uma meta de inscritos pra o canal dela, uma meta até pequena, porém não conseguimos atingir essa meta, aí o que acontece? estamos fazendo um novo sorteio, porém agora com prazo, no caso, em um mês, 30 dias contados vai ser feito esse sorteio, independente de ter batido ou não a meta de inscritos pra participar é muito simples, é só ir no canal dela, nesse vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo, no primeiro comentário clicou, vai pra lá, comenta, vim pelo canal Natureza e Pesca assiste o vídeo e deixa o like não esquece de se inscrever, tá bom? pra quem já se inscreveu daquela outra época, é só deixar o like e comentar que vai estar participando, daqui 30 dias, sem erro, vai ter o sorteio, tá bom meus queridos? vamos pro vídeo é, galerinha, tem bastante tempo desde o meu último vídeo nesse local e olha, as tigrinas ainda não abriram as patas, pelo menos não aquela nossa, muita chuva, pessoal, muita chuva tô com medo de estragar o celular vamos ver o que a gente encontra aqui olha só olha só esse aqui já ia estar esse aqui acabou estragando, tá vendo? as formigas comeram eu pensei que eu ia perder essas florações tudo ó, devido a chuva mas esse aqui tá vindo, cheio de botões ainda e aquela ali atrás dela também, ó tá vindo cheia de botões, pessoal top demais vou dar uma pausa aqui, que a chuva começou a engrossar na hora que chega lá nas outras, eu mostro pra vocês olha só, galerinha essa aqui a gente quase perde ó, mas é aquela padrãozinha bem roxa que a gente tá acostumado essa aqui já tá um rosado já, porque passou bastante tempo que ela abriu passou bastante tempo que ela abriu, então vamos ver se agora vai, pessoal a chuva tá molhando a tela, tá ficando toda doida a tela do celular ó, passou bastante tempo que ela abriu então ela já perdeu a cor original dela, tá toda rosadinha e a chuva segue engrossando, pessoal nossa, senhor vamos ver como é que tá as daqui hoje não vou poder mostrar muita coisa pra vocês, não quem quiser apreciar uma dessa bem de perto mesmo, pessoal só ir lá no canal da Cris e participar do sorteio aqui tem algumas espatas, ó mas fico feliz, fico feliz que tá cedo tá cedo, eu pensei que a gente já tinha perdido 90% dessas florações que a gente filmou acho que há quase um mês atrás umas três semanas pra um mês eu pensei que já tinha perdido tudo mas graças a Deus ainda tá cedo se a chuva der uma tréguazinha pra gente olha, mais uma aqui toda rosadinha se a chuva der uma trégua pra gente vamos tentar acompanhar tudo, pessoal vamos tentar estamos fazendo esforço vocês estão vendo, né? tô aqui embaixo de chuva pra tentar acompanhar ó aqui a formiga já tá fazendo malvadeza nela ó a formiga tava aqui na estante acabou de correr mas desse jeito as bichinhas não vão pra frente mas é isso, galerinha espero muito que vocês tenham gostado gostaria muito de poder andar mais aqui com vocês porém a chuva não tá permitindo não posso também estragar meu aparelho celular não é a prova d'água então vamos combinar de vir aqui um outro dia que esteja um pouquinho mais 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 como é que eu posso dizer mais calma que a chuva esteja um pouquinho mais calma porque passar, passar eu acho que não vai passar porque é inverno, né? vai tem bastante orquídea mas só que não vamos poder ver todas é isso meus queridos valeu, falou e tchau, tchau não se esquece de passar no canal da Cris GM Natureza para participar do sorteio até a próxima